Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te visite com vitórias, com alegrias e que você viva as promessas dele. Em nome de Jesus, que a sua família seja muito abençoada. Hoje em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois às 9, 15, 19 e 30 em todos os templos. Sábado também em São Paulo temos uma reunião às 7 da manhã. Depois às 9 em todos os templos, nós evangelizamos. Aliás, evangelizamos continuamente, vários, todos os dias. E saímos em grupo várias vezes na semana. Mas sábado há uma concentração grande. Você pode se tornar um evangelista e de pregar o evangelho. E de pregar o evangelho. É sua responsabilidade também. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Domingo é dia do Senhor, primeiro dia da semana e não é nada inteligente iniciar a semana sem colocar Deus em primeiro lugar. Aliás, ele tem que estar em primeiro lugar, tem que permanecer no lugar dele que é o primeiro. Mas naturalmente, porque domingo nós paramos absolutamente tudo e vamos buscar a Deus. Nós buscamos a Deus com alegria. Nós, os cristãos, temos o prazer de dizer, eu vou à casa do Senhor. Eu tenho prazer em dizer, me alegrei como disse o salmista quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deve ser motivo de alegria, de prazer, de satisfação, poder ir à casa do Senhor. Porque isso é uma grande vitória. Olha o que diz aqui, em provérbios 126, no 2. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que se esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo, ou, na tradução ao meio da corrigida, sem causa não pega, não virá. Isso significa que se há uma maldição é porque a alma há uma causa. Por quê? Maldição sem causa não pega. Se não há um motivo, uma abertura, uma brecha para o mal entrar e o mal só entra para matar, roubar e destruir. Se não há uma abertura, se não há um motivo, então não vai pegar mesmo. Mas se há causa, se há um motivo, se há uma rachadura, se há uma abertura, se há uma brecha, então o mal entra. E o mal só mata, rouba e destrói. Quando ele entra, ele entra, ele entra para arruinar. Então, é comum as pessoas dizerem isso. Eu já ouvi não sei nem quantas vezes. Acho que tem uma maldição na minha vida. Mas, esse problema que tem sido uma maldição, uma situação que não se resolve, tem a ver, tem uma causa. É um porquê. E a resposta para isso, sempre você encontra numa única palavra. Desobediência. Quando uma pessoa está em desobediência, ela não está obedecendo a Deus. Então, haverá uma maldição na vida dela. A maldição da desobediência, que vai atuar de várias maneiras, de várias formas e áreas. O que a Bíblia diz em Malaquias 3? Com maldição sois amaldiçoados. Quer dizer, uma atitude de desobediência, leva o resultado disso à maldição. Então, com maldição, maldição, com maldição. Com desobediência, sois amaldiçoados. Com maldição, sois amaldiçoados. Entendeu? Com desobediência, essa maldição é a desobediência. Então, naturalmente, você é amaldiçoado. Compreendeu como é que é? A desobediência. Uma atitude de desobediência é que puxa, atrai essa maldição. E, consequentemente, se você atrai maldição para você, você se torna amaldiçoado. Há uma maldição. Um problema que não se resolve. Ah, tem uma maldição na minha vida. Bom, maldição sem causa não pega. Mas se há um problema sem solução, já quebrou, já destruiu, já fez. E isso permanece, porque há uma causa. E se há uma causa, nós precisamos atuar lá. Mexer lá. Então, em Malaquias fala, com maldição, sois amaldiçoados. Por quê? Porque me roubais. Vocês me roubam. Ô, senhor, mas no que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, tem muita gente que o problema da vida dele é que ele não é dizimista. Ele não é ofertante. E, minha gente, o dízimo foi, é uma lei espiritual instituída por Deus que não está em votação. Entendeu? Se você concorda ou não concorda, isso não muda o que foi determinado por Deus. 10% de tudo que passa pela mão de uma pessoa, a Bíblia, não foi algum sujeito corrupto, alguma denominação, alguma igreja. Que criou o dízimo. Foi Deus. Saiu da cabeça de Deus. Para quê? Para nos abençoar. Porque quando você dá esse passo de fé, você é abençoado. Quando você obedece, você é abençoado. Então, não está em votação. Se uma pessoa concorda ou não concorda, não muda. O dízimo continuará sendo uma lei espiritual. Dízimos e ofertas. Porque ofertas não tem um valor determinado, mas há uma direção. Deus dá semente para quem semeia e quanto mais semeamos, mais vamos escolher. Quanto mais você ofertar no reino de Deus, mais será abençoado. Até porque a Bíblia diz, dai, e se eu vos há dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, é o que vai voltar. isso é bíblico. Então, assim por diante, e assim por diante, tem muitas outras situações. Por exemplo, a mentira é uma maldição, é um grande problema. A Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo. Entendeu? Por quê? Porque o diabo é mentiroso desde o princípio. Ele sempre mentiu. Ele é o pai. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, talvez você não se dá conta que você carrega uma maldição na sua vida porque você não para de mentir. Você não para de... Você fala demais. A vida e a morte, a língua tem o poder de trazer vida e morte para a vida de uma pessoa. Então, às vezes a pessoa não está prestando atenção, no que ela está falando. E ela está o quê? Trazendo maldição para a vida dela através das palavras dela, através das mentiras, através de uma vida errada, na imoralidade. A imoralidade traz uma maldição para a vida da pessoa e destruição. Entendeu? todo tipo de imoralidade. Todo tipo. Tudo que a Bíblia condena. O que a Bíblia condena, você deve levar a sério. Se a Bíblia diz não, é não. Gosta a pessoa sim ou não, a palavra de Deus é a verdade. Gosta a pessoa sim ou não, ela acredita sim ou não, ela se cumpre. Se você disser aí, eu não acredito no inferno, não muda. O inferno existe. E eu não acredito nisso. Existe. Se você acredita ou não acredita, isso não vai mudar. O inferno existe. Compreendeu? E quem não crê no Senhor e não obedece, vai para lá. Hum? Ah, Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus fez o céu e fez o inferno. Jesus pregou sobre o inferno. Pregou e pregou mesmo sobre o inferno. Compreendeu? Para quê? Para que as pessoas se despertem e não vão parar lá. Para que ninguém vá parar lá. Mas se uma pessoa não parar para ouvir a Deus, ela vai parar no inferno. É para lá que ela vai. Acredite ela sim. Aceite, goste, pode esbravejar, gritar, espernear. Isso não vai mudar. O céu existe e o inferno existe e no céu não entra pecado. No céu não entra maldição. Entendeu? No céu não entra. Aí se você disser assim, ah, mas todo mundo peca. Tem diferença de pecar e ser praticante do pecado. Entendeu? Tem diferença. Tem gente que ele é praticante do pecado. Ele sabe que está errado, mas ele pratica. E tem aqueles que pregam, que pecam por acidente. ele peca. Eu peco. Mas eu não vou consciente ali, ali, eu sei que está errado, mas eu vou pecar. Não, acontece por acidente. Eu sou humana, infelizmente, e cheia de falhas. Mas eu não quero pecar. A minha prioridade é agradar a Deus. Então, há pessoas que têm como prioridade agradar a Deus. Tem pessoas que têm como prioridade agradar a carne, agradar pessoas, agradar o mundo, agradar o diabo. E eu creio que Deus quer que você entenda isso. Maldição sem causa não pega mais. Se há uma maldição é porque tem uma causa. e ela precisa ser combatida. E maldição é fruto de desobediência. De escolhas erradas. Porque o que nós, o que foi prometido a cada um de nós foi a bênção de Deus. A bênção nos acompanhará. Se a tua, se a bênção não está te acompanhando, e sim a maldição, porque tem uma causa. e você tem que entender isso. Ouvir a Deus, porque se você está aí, eu creio que é porque você está com sede, você ama Deus, você quer, você quer fazer certo. E Deus quer te ajudar nisso. E vai te ajudar. Ele está aberto a te ajudar. Ele te ama. Você dá o passo de fé, e Deus, você dá um passo de fé, e Deus dá vários ao seu encontro. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor Rijeldo, como é que era a vida do senhor antes de chegar no ministério e mudança de vida? Ou de vocês, a vida de vocês? Bom, a minha vida era uma vida destruída, que eu já dei um testemunho aqui, né? Uma vida que eu era dependente químico, eu bebia muito, usava droga, nada prosperava, andava em destruição, só sofrimento para mim, para meus filhos, para toda a minha família. O senhor usava drogas e os dois tinham problema do álcool? Álcool, automaticamente. O do álcool, da droga vinha o álcool e vice-versa, e vivia na loucura, vivia destruído, vivia... vivia nas traças, vamos dizer assim, e eu conheci o ministério, comecei a frequentar a igreja... Quantos anos esse problema? Quantos anos o problema com vício? 25 anos. 25 anos? 25 anos. E o alcoolismo? O alcoolismo, menos, porque foi decorrente do uso de droga, de tudo, e foi acompanhando, foi um puxando o outro, né? Devido ao uso de drogas e o alcoolismo, vocês tinham sérios problemas de relacionamento, brigavam violentamente dentro de casa. E as crianças? Vocês têm dois filhos? Tenho um casal, João Vitor e a Camille, que via destruição, brigas, para onde ia, mudava de cidade, mudava de bairro, mudava de tudo, mas não mudava a vida, porque a vida continuava a mesma. Eu trabalhava em função de... do meu trabalho era para usar droga, era para beber, era para destruição, e eu comecei a buscar, conheci o ministério, comecei a frequentar a igreja e comecei a me libertar aos poucos, porque nada é você falar que você se liberta de um dia para o outro, você está mentindo, e para Deus não adianta mentir, né? E eu comecei a lutar, a perseverar, a buscar e conseguir minha libertação. E daí, então, comecei a buscar pela minha mulher, porque o mais forte eu consegui foi me libertar de todo tipo de droga que eu consumia e ela ficou ainda no consumo do álcool, porque ela ficou muito dependente do álcool e o álcool chega a ser até mais forte do que a droga, né? Porque com qualquer dois real você fica louco, você se embebeda, você fica dependente, o corpo fica mais dependente, né? E eu comecei a lutar, a lutar para poder libertação, libertação total, tanto minha como dela. E ultimamente, agora, já tem um ano e pouco que eu estou no ministério, minha vida mudou muito, mudou da água para o vinho, só que que nem o bispo falou, a gente tem que matar um leão por dia. E eu comecei a lutar e eu comecei a lutar sem ter nada nas mãos, que nem o bispo estava pregando agora, é uma coisa de Deus mesmo, sem ter nada nas mãos. E só com a fé, a minha fé é muito grande, eu tenho muita fé em Deus e crendo, e às vezes eu tentava tutibiar assim, querer cair, os obreiros me ajudando, me dando forno, o Reginaldo firma, segura, olha lá, passava em casa antes de ir para o núcleo, segura aí, mas a Edna, não, mas tenha fé, busca, persevera, que ela vai se libertar também, busca, e vai, e eu consegui, através da fé, buscar, orar, jejuar, e bater o joelho de madrugada, e aprender que eu tinha que buscar a Deus, eu falei assim, a boa obra que tu começou na minha vida, eu sei que tu é fiel para cumprir, e eu vou buscar, e eu não vou retroceder, e eu vou buscar, em nome de Jesus, eu vou vencer, eu vou vencer, e rapidamente, eu gostaria de falar, porque ela estava muito ruim, e se manifestou um espírito ruim nela, e falou assim, você não vai vencer, não adianta levá-la para a igreja, eu vou vir com sete, e vou levá-la embora, e você não vai vencer, eu falei, eu vou vencer em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque agora eu não sou mais, do mundo, eu sirvo a Deus, um Deus vivo, e eu vou vencer, montar um ponto de droga, em frente a minha casa, a minha casa, olha a luta que a pessoa enfrenta, está vendo como é, olha a luta que a pessoa enfrenta, ele tinha um problema com o que? Monta um ponto na porta da casa dele, a porta da casa dele, a esquina, minha casa é uma casinha muito humilde, muitos obreiros aqui conhecem, e não tinha muro, e eles estavam guardando droga no pé da árvore, que é a árvore da minha casa, e eu não poderia falar nada, porque eu ia enfrentar, ia acabar dando mais problema, e eu pedi a Deus, porque Senhor, me tira desse lugar, em nome de Jesus, eu não tenho condições, eu não tenho nada nas mãos, só tenho a minha fé, eu não tenho dinheiro, não tenho condições de pagar, três meses de depósito, de uma casa para mudar, eu não tenho fiador, eu não tenho nada, mas tu vai preparar, e eu creio que eu vou conseguir, o que aconteceu? depois de dois dias, Deus enviou um anjo na minha porta, porque eu posso considerar assim, e falou, olha, a casa está vazia, você quer ir lá ver? Só que não é minha, eu estou proibida de sublocar a casa, mas você vai lá e conversa com o dono, eu falei, amém, vamos lá sim, eu fui conversar com esse senhor, que eu nunca vi na vida, aqui na cidade, e contei a minha história para ele, rapidamente, ele falou, o negócio é o seguinte, primeiramente, os dias, eu falei, senhor, está nas tuas mãos, senhor, toca no coração dele, porque eu creio que eu vou conseguir, eu cheguei lá, ele falou, você me dá um mês de depósito, você pode mudar, mudou, uma casa abençoada, aqui no centro, aqui no centro, pertinho da igreja, morava lá no fundão da Zona Norte, num lugar onde que tráfico de droga, cada esquina tem um ponto, o meu filho numa escola, que eu não queria que ele ficasse de jeito nenhum, eu lutei, perseverei, ela se recuperou, já a benção veio dobrada, arrumei um serviço novo, o cara falou, esse carro é seu, você me paga contra a bag, já me deu um carro, me deu uma casa, e graças a Deus, é maravilha, a vida transformada, Nossa, misericórdia, só por Deus, pastor, feliz, só por Deus, uma transformação, eu pedi desde o propósito do ano passado, e perseverei muito, e perseverei, foi muitos gigantes, muita luta, muita prova, muita prova, que tem vários obreiros aqui, são testemunhas disso, não estou falando, porque tem testemunha viva mesmo, do que eu tenho passado, mas eu perseverei, e lutei, e estou lutando, e Deus já deu uma vitória maravilhosa, porque, eu tenho meus filhos hoje, num lugar digno, num lugar, num ambiente, sabe, um ambiente seguro, um ambiente saudável, saudável, onde eles não veem, o que eles viam, antigamente, que eles viam o pai, naquele estado, hoje eles não vêem mais, e eles não vêem mais, na rua, pessoas, sabe, que ali viviam a noite toda, para cima e para baixo, e aquele movimento, de coisas erradas, na escola dele mesmo, uma escola que, os próprios adolescentes, usavam droga, na porta da escola, toda semana, tinha viatura de polícia, na porta da escola, você está dizendo, além de, Jesus libertar vocês, era um sonho do senhor, sair daquele ambiente, do local que o senhor morava, Deus te abençoou, te trouxe, agora aqui pertinho, da igreja, região central, é o senhor, que há anos, não sabia o que era um carro, agora o senhor está com o seu carro, tendo condições, de criar a sua família, num ambiente saudável, seus filhos, estudar numa escola, decente, tudo mudou, na vida de vocês, tudo, mudou da água, para o vinho, transformação, transformação total, e para a honra e glória do senhor, que nem o bispo pregou, eu sem ter nada nas mãos, mas com muita fé, muita fé, e sem, falei, não vou retroceder, não adianta, porque eu entrei em muitas igrejas, em São Paulo, eu não tenho familiar nenhum, aqui em Rio Preto, só tenho eu, Eno e meus dois filhos, a minha família é o ministério, é os obreiros, é a igreja em si, que é a minha família, que eu escutei muito isso aqui, escuto sempre, então, essa é a minha família, e a minha família, que me deu vitória, que através do Espírito de Deus, Deus está concedendo a vitória para mim, e tem mais para vir, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, o ministério mudança de vida, leva a vida através da palavra de Deus, a todos os lugares, leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações, a fé sem obras é nula, trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação, mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício, são assistidos nas madrugadas, muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o ministério mudança de vida, convertem-se a Jesus, e têm suas vidas mudadas, mude a sua vida, transforme-se pelo poder de Deus, em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você, momento da oração, Deus de Israel, eu oro por esta vida, meu Senhor amado, que certamente, tem sede, quer te servir, e quer entender o que acontece com ela, e eu creio que hoje, o Senhor está falando claramente, e quer que ela absorva, haja, para que ela possa desfrutar das suas bênçãos, dos benefícios, garantidos, através da sua palavra, cobre ela com teu sangue, ilumina o entendimento dela, que todo bloqueio maligno, seja tirado, toda visão maligna, toda confusão mental, todo desequilíbrio mental, emocional, sejam repreendidos agora, em nome de Jesus, tudo que impede essa pessoa, de se achegar ao Senhor, eu repreendo, em nome de Jesus, tudo tem bloqueado, a vida dela, o espírito dela, a mente dela, a visão dela, eu repreendo, em nome de Jesus, eu determino, uma abertura de mente, eu determino, visão espiritual, compreensão, da tua palavra, através do teu espírito, Espírito Santo, visita essa vida, revela a ela, aquilo que o Senhor, quer que ela entenda, e absorva, e pratique, dê força a ela, para agir, para romper com o pecado, que tem trazido, atraído, essa maldição, para a vida dela, ajuda ela a se levantar, te servir, te buscar, se render ao Senhor, abençoa lares, famílias, todos que nos pedem, orações por cartas, e-mails, discos e vida, twitter, eu consagro, tudo que foi colocado, perto da TV, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos, eu consagro ao Senhor, e determino, vitórias, eu abençoo, os meus amigos, e companheiros, semeadores, pessoas que dizimam, e ofertam, na conta dos semeadores, e tem nos ajudado, a manter o programa, que essas vidas, sejam imensas, realmente, enriquecidas, abençoadas, e prosperadas, que elas tem financiado, a tua obra, desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe, pessoas que tem sido, alimentadas, e abençoadas, por esse programa, que sejam, despertadas, a semear nele, porque eu sei, que elas vão viver, suas bênçãos, e promessas, obrigada, meu Deus, pela oportunidade, de estar aqui, visita a todos, com entendimento, com paz, ó meu Deus, que haja vitória, na vida de cada um, através do entendimento, da tua palavra, obrigada Deus, amém, amém, e amém, graças a Deus, amém, o número, do Descivido, é 0, operadora 11, 3296, 9449, Celso Garcia, 777, Nubrais, é onde eu fico, é onde vou estar, neste domingo, às nove, com a reunião, das primícias, para os comprometidos, com Deus, esteja entre nós, vem buscar a Deus, não tem vitória, não tem vida eterna, não tem saída, de bênção, fora de Deus, busque-o, se renda ao chamado dele, ele te ama, conte conosco, e se o Senhor Jesus, não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança, de vida, bom dia, amém. Porque, toda lei, se cumpre, numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo, como a ti mesmo, o ministério mudança de vida, leva a vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares, leite quente, distribuído, nos becos redutos, juntamente, com a palavra de Deus, que salva, e conforta os corações, a fé, sem obras, é nula, trabalho noturno, de evangelismo, assistência social, e libertação, mendigos, moradores de rua, casas noturnas, e casas de meretrício, são assistidos, nas madrugadas, muitas dessas almas, posteriormente, a assistência, procuram o ministério, mudança de vida, convertem-se a Jesus, e tenham suas vidas mudadas, mude a sua vida, transforme-se, pelo poder de Deus, em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém, esperando por você, a sua vida, Transcrição e Legendas Pedro Negri